Em meu modo de ver, ainda que haja uma gama extraordinária de questões e, como disse, de controvérsia possibilidade, as interrogações colocadas nesse referendo, posso eventualmente estar equivocado, mas se resumem a duas. A primeira, exige a matéria em debate a autorização legislativa? A essa interrogação, cumpre e perquer qual é a resposta que a coerência, a consistência e a equidade normativas oferece? Em outras palavras, o que respondem os precedentes do Supremo Tribunal Federal e o que responde a Constituição a essa interrogação? A segunda pergunta, o procedimento licitatório, portanto, licitação pública, incide na hipótese, em caso afirmativo, qual é a regra que norteia a respectiva incidência? A necessidade de autorização legislativa incidente na hipótese, tal como entendeu o eminente ministro relator, no meu modo de ver, em que pese o relevo das posições em sentido contrário, a compreensão que tenho vai precisamente na direção que assentou sua excelência. Há um conjunto de precedentes desse Supremo Tribunal Federal, na sua compreensão majoritária, que indicam a autorização legislativa. Quer estejamos de acordo ou não, quer seja a cosmovisão que se tenha, esta é, em meu modo de ver, a escolha que fez o constituinte originário. E creio que esta escolha, independentemente do juízo de valor ou no plano das ideias que tenhamos, e obviamente não estamos discutindo aqui juízo de valor, independentemente, portanto, de uma dimensão axiológica que se tenha da Constituição, o programa normativo indica inequivocamente nessa direção. Portanto, quanto à primeira pergunta, senhor presidente, eminentes pares, a autorização legislativa deflui dos precedentes tomados por deliberação majoritária desse tribunal, e são inúmeros, e em meu modo de ver, também decorre do texto constitucional, estejamos ou não, fazendo juízo de valor, que, segundo a nossa cosmovisão, pode ser numa ou noutra direção, mas a cosmovisão que nos vincula é aquela que, historicamente, foi assentada pela Constituição, e aqui temos um dever de lealdade constitucional. Eis que se, aqui já se diz, com toda razão, que a Constituição não se interpreta em tiras, as tiras também não podem ser extraídas do tempo. A Constituição é um pacto estrutural e permanente que se propõe a governar o Estado e a sociedade para nos dar, como diz, segurança jurídica, estabilidade e permanência. Quanto ao segundo ponto, vale dizer a questão específica da necessidade de licitação, que é o argumento mais detidamente trazido na segunda ação direta com solidariedade, apregoada, a 5846. E o problema está em verificar qual é a resposta, da mesma maneira, que precedente ou precedentes desse tribunal, que é a Constituição e que a própria legislação infraconstitucional, cuja consolaridade não restou afrontada, nem, por assim dizer, assentada em sentido negativo, portanto, qual é a resposta que os precedentes, a Constituição e a legislação infraconstitucional, oferecem a esta matéria. Em meu modo de ver, aqui também peço o venho e a divergência para acompanhar o eminente ministro relator. Entendo que o artigo 29, inciso 18º da lei 13.303, não revogou as exigências constantes da lei 9.491, que disciplina atualmente o programa de desestatização dos ativos da União. E, de acordo com esse diploma, a venda de ações, se a ela há atração da modalidade de leilão. Diz o artigo 4º desta lei 9.491. As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais. Vem o conjunto das modalidades, os diversos parágrafos e, nesse artigo 4º, assenta o parágrafo 3º. Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos decísios 1º, 4º, 5º e 7º deste artigo, quais são essas modalidades? Inciso 1º, alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações, pulverização S, que já foi objeto de arguta observação do seu excelente ministro relator. Portanto, inciso 1º, alienação de controle acionário. Inciso 4º, alienação, arrendamento ou locação, e aqui se refere a bens e instalações, e assim por diante, são os diversos incisos, inclusive a alienação de seus ativos, diz o inciso 5º, e o 6º e o 7º também se referem a ativos imobilizados. Portanto, nessas hipóteses, diz o parágrafo 3º do artigo 4º desta lei, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão. Portanto, senhor presidente, eminentes pares, com esses e outros fundamentos que estou aqui a sentar na declaração de voto por escrito, acompanhe o eminente ministro relator para referendar a liminária como voto.